Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma gameplay do Death Stranding, Director Scoot. Toda semana e toda quinta-feira eu estou trazendo no canal uma parte da gameplay aqui do Death Stranding. Hoje aqui vamos dar continuidade, ainda no episódio 3, Fragile. A gente vai ter que fazer uma entrega, galera, na Fazenda Temporão. A gente vai ter que fazer um percurso meio longo hoje, hein? Vamos dar um continuário aqui para nós ver como é que ficou a nossa missão. Aí, galera, voltamos aqui com a nossa gameplay, vamos para... Vamos sair daqui da estação meteorológica. Vamos ter que fazer uma entrega de quatro recipientes, galera, de grão de trigo. Nessa parte aqui, ó. A gameplay de hoje aqui a gente vai ter que descer para baixo, hein? Estão vendo aqui, ó? A gente está aqui em cima. Vamos ter que descer aqui embaixo, ó. Fazenda de chuva atemporal. Vamos ter que trazer uns recipientes aqui de trigo. Nossa gameplay de hoje aqui vai estar bem movimentada, hein? Se vocês não chegaram a assistir o último vídeo, o nosso está no canal aí, conseguimos encontrar... O item raro aí de Cyberpunk 2077. Vamos dar uma conferida lá qual que é o item. Só dar um A aqui para mim ver o que tem no e-mail aqui. Então, na última gameplay, galera, nós fizemos essa parte aqui, ó. Encontra o chip com símbolo estranho. Esse chip aqui é... Você coloca no rosto do Sam Porter Bridges. Eu vou passar para vocês ali. Daqui eu já consegui, está no último vídeo aí. Vocês daram a pesquisada ali. Então, vamos descer para baixo. Se eu vir no 2 aqui, ó. O que nós conseguimos encontrar, galera, foi esse daqui, ó. Padrão de rosto DV. Esse daí é da fusão do Cyberpunk. O mundo de Death Stranding somente na versão de PC daí. Então, a gente está usando... Esse item aqui equipado. Padrão de rosto DV. Então, vamos... A missão nossa aí. Já estamos usando o exo-esqueleto melhorado também. Deixa eu ver se eu passo aqui, ó. Estamos usando esse daqui, galera. É o esqueleto energizado ouro nível 1. Se vocês não chegaram a assistir, está na outra gameplay que eu fiz. Só vocês daram a pesquisada lá. Vamos ver aqui para que lado. Vamos descer aqui, hein. Vai ter que descer, galera, para lá, hein. Tem uma cápsula bem ali embaixo. Vendo a cápsula ali, ó. Vamos tentar pegar ela ali. A gente vai pegar essa cápsula que está aparecendo ali, ó. Ah, pelo menos está para o lado de fora ali, hein. Encontramos... Tem uma cápsula aqui perdida. Aí sim. Então, galera, vamos seguindo agora aqui, ó. Essa marcação que vocês estão vendo aqui, fiz lá na hora do mapa. Ela está aparecendo aqui, ó. A gente desce até lá embaixo, hein. Eu espero que nós não peguem nenhum ataque de EPs aí, hein. Prever o tempo é como prever o futuro. Alguns animais têm um sexto sentido que ajuda a evitar perigos. Mas temos uma coisa bem melhor. Vou tentar pegar esse daqui, galera. O negócio aqui é deserto, hein, galera. Estão vendo lá embaixo, ó. A gente vai ter que descer para lá, hein. Esse é o Porter Breeds. Trabalho hoje aqui, hein. Esse daqui, galera, é só para levar uns... Quatro recipientes de grão ainda. Para uma fazenda atemporal. Olha o cenário bonito aqui, hein. Uma estrutura lá do lado, ó. Cuidado para nós não cair aqui. Então, aqui, galera, a gente já consegue construir... Meio de locomoção, moto. Por enquanto, não tem automóvel ainda. Vou descer, né, ó. Vou descer, né, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 o caminhão aqui tem um cara ali dentro tem outro aparecendo aqui galera o campo aqui tá cheio caramba errei pegamos com mais um ali ó ele saiu do caminhão ali ele saiu do caminhão nós pegamos o caminhão ali ó já era cqp vamos pegar aqui ó vamos usar um atalho aqui agora hein vou ver onde tá fazendo aqui só ir direto galera os robôs de alta entrega chegou no local já veio a mensagem é a fazenda aí galera fazenda temporal armas detectadas todas as armas ficaram bloqueadas ali a saída carga verificada obrigado esse ponto aqui é bem seguro vou entregar o item lá vamos ativar aqui fazer entrega confirmamos chegando caramba obrigada a bridges sempre foi muito boa conosco a amelie foi uma grande amiga no início ela reconheceu o nosso trabalho fez de tudo para a nossa fazenda funcionar esperamos muito tempo para entrar na rede que irá vamos dar uma olhada no trigo que você trouxe então quem diria você trouxe tudo isso como é que você conseguiu ah bendito seja a galera entregamos será que vamos ganhar alguma coisa vamos ranquear ainda hein o manejador mestre a propósito por acaso você não conhece a Fragile se vê mande uma mensagem por nós diga a ela obrigado por nos salvar sem a ajuda dela Southnought e a nossa fazenda teriam sido varridas da face da terra ela é uma heroína pode falar que eu disse isso ah sim a rede acho que pode nos conectar ai galera conseguimos mais uma conexão hein o padrão de rosto de V na cara do Sam Potter tá nossa o e o o a 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 Mais um novo elo Fazenda temporal aí Melhoramos o scanner nosso São os itens dos outros jogadores Que já passaram por baixo aqui Em cima também Marcar os locais Obrigado Agora sim vamos começar a usar a chuva temporal A nosso favor Nossa fazenda vai ser pioneira Pra ser sincero nós temos alguns campos de teste Mas Sem prever chuvas temporais os resultados não seriam excelentes Por aqui as chuvas temporais eram relativamente frequentes Então tínhamos ideia de quando plantar e quando colher Mas aí os terroristas vieram e causaram um caos Muitos mortos, muitas crateras Ficou impossível prever o tempo As previsões da rede devem nos ajudar a voltar ao normal ainda bem Se tudo corre como planejado Vamos expandir nossas operações e usar chuvas temporais Pra cultivar faixas inteiras de terra Vamos continuar nossa pesquisa genética também Claro, e tentar desenvolver um ecossistema sustentável Quem sabe Até descobri algo sobre as chuvas temporais enquanto isso Temos muito trabalho pela frente Mas eu topo o desafio Obrigado de novo Sam Você trouxe a esperança de um futuro melhor Não posso esperar pela colheita Esse é o meu garoto Só mais um pouco Você consegue? O que? Olha só isso Acabou de adicionar lavoura de chuva temporal à rede E a gente já tem novos pedidos Sam Melhor aproveitar a viagem de volta Bom trabalho Novo pedido disponível Acesse o terminal de entrega para obter mais informações Será que dá pra entrar aqui embaixo? Não, não dá pra entrar galera Vamos ver o que vamos levar daqui pra lá agora Você tem pedido pra robô aqui? Fazer entrega Carga de chip de memória Aqui no que nós encontramos Tipo de memória Entregamos ali Temos aqui galera Aceitar pedidos Pedidos padrinhos O que que tem aqui? Ó, dá pra nós pegar esse padrão aqui galera E levar de volta, hein? Humphal Potter Esse daqui, ó E manutenção de veículos Mais adiante Vamos fazer essa manutenção de veículos aqui? Entrega de material de manutenção de veículos e... Humphal Potter galera Tem que pegar os dois então, hein? Meus parabéns Sam O seu CQP acabou de ser melhorado Agora pode criar estruturas ainda mais complexas A mama vai te dar mais detalhes Sam, eu adicionei um diagrama de abrigo ao seu CQP É uma estrutura grande então Precisará de muito tempo e muitos materiais Mas quando estiver concluído É idêntico a um quarto privado Um trator flutuante é como uma carreta Um trator flutuante aqui, ó Pode acoplar outro e levar dois Só lembre que tratores dependem de um fluxo constante de cristais quirais Tenho o suficiente pra chegar onde quer Tá, vamos fazer um aqui galera Tá tudo nas costas aqui É, confirmar Só vou limpar o inventário nosso aqui Só reciclar aqui galera Uma granada hemática Poço de sangue Vamos reciclar isso daqui Vou pegar outra granada hemática ali Não sei se vai dar, vamos ver Fabricar equipamento Fabricar equipamento Boleadeira A granada hemática Vou levar três aqui Dar um F pra reorganizar E aqui galera Vamos ver Onde nós vamos aqui, ó Matéria de reparo de veículos Vamos descer pra baixo ali Só que temos Esse caminhãozinho aqui, ó Onde nós vamos ir com ele Vamos ver aqui Vamos ver aqui Galera, bem perto hein Dá pra ir com o caminhãozinho aqui, ó Já apareceu ali, ó O item destacado ali, ó Depois voltamos Ali é um quarto privado Ali é um quarto privado Aqui, ó Aqui, ó Tá tudo perdido aqui Vou só tirar esse armamento dele aqui Eu tô armado aqui Esse daqui O material aqui, ó Tem um aqui Galera, são seis Tá tudo espalhado aqui, hein Só que eu vou usar o caminhão aqui, ó Quase caiu aqui Eu achei que seria só um Só um seis aí, ó Eu vou lá em cima E um pra lá Vamos pegar esse daqui, ó Vou deixar a escada aqui Volta um agora, hein Galera Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui agora Falta mais um Bom, aqui, galera Acho que eles vão conseguir Reparar aquele extrator Que tá parado na fazenda ali, hein Esses itens aqui Estamos pegando de reparo Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Eu vou curtir aqui Eu marcou o local que tinha Os itens ali Vamos voltar pro Caminhãozinho agora Vamos levar tudo isso daí pra lá agora Vamos lá Tá bom Opa Opa Leia aqui Caraca, eu perdi o robô tão errado aqui O meu irmão tá enferrujando, hein Galera E aí Vamos lá. Já entregamos aqui os itens, já coletamos naquela hora. Muito gentil nos visitar de novo. Minha nossa, olha só quanta coisa. Uau, não estava esperando tudo isso. Mais uma entrega pronta. Detecção de Humanos. Adicionamos uma nova função ao seu Odra Deck, Scanner de Humanos. Assim pode ver se tem um mula escondido atrás da parede. Porém, não fique ativo o tempo todo, então tome cuidado. Ah, antes que eu me esqueça, demos uma coisa para você. Galera, ganhamos mais um item. O que é isso daí? Cerâmicas de baixa densidade. Caraca, onde a gente vai levar isso daqui? Vou ver para... Dá para pôr no caminhão aqui? Cadê? 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 bom trabalho, novo pedido disponível, acesse o terminal de entrega para obter mais informações materiais, reciclar nível 1, exclui esse daqui entregando o CARF pedido padrão galera, entrega Tim fall vamo pegar isso daqui a nossa bolsa de sangue acho que eu vou pegar uma aqui e se equipe e confirmar aqui agora a gente vai voltar lá e levar esse item de novo eu vou voltar no sul aqui agora vai até a estação metrológica e descemos aproveitar aqui usando esse caminhãozinho que está salvando o trator está funcionando já abrir a rota aqui só seguir direto agora o trator está funcionando o trator está funcionando vamos carregar aqui vamos carregar aqui o trator está funcionando e aí galera vai usando esse tratorzinho aqui esse caminhãozinho até onde der eu tenho que subir lá em cima mas que porra vamos levar esse daqui pelo menos parou de chover galera se ele subir tudo isso daqui já não adianta aqui hein quase ele vira hein é um turbo aqui com shift eu vou deixar no meio cheio não tá descarregando um ponto de recarga ali hein se você pode tudo e nós chegamos aqui ó agora a gente desce até o final carregado e aí o 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 melhor jeito de descer aqui hein e pode tombar esse caminhãozinho dele aqui ó a galera desculpa aqui em temos um ponto de recarga aqui caraca velho para sair daqui dá trabalho a danificou a caminhoneta aqui a galera moeu aqui em não sai do... enroscou aqui ó aqui é a pé mesmo bem próximo já também calma vou pegar essa caixa aqui que já está bem próximo da nossa entrega o nosso escâner aqui galera melhorou bastante hein sabe do meio ali ó uma escada ali e a ver aqui tem... eu tenho peso aqui hein vixi, me lascou agora hein vixią arno caraca logo aqui vai ter taque de ep aqui ai na nossa frente ó granada hemática e aí e aí bom hoje hein e aí e aí e aí e aí e aí a ver E aí e aí a pariu em cima do pulo e se eu tenho outro aqui acabou as granadas em mágica aqui mais uma a gente está se enfiando aqui no meio aqui olha o lado de lá bem na frente aqui galera, dá para marcar vamos avisar que aqui tem EPs aqui se alguém for jogar já sabe que local aqui é de risco mas temos que chegar ali até do lado E aí 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 e agora essa parte aqui é difícil em cheio de pedra aí na frente ó nós chegamos o que é o que é o que é o que é o seu o portátil o roupa e ainda não ficamos os itens aqui hein é que é no caminho galera e vamos ao sul do leque aqui no outro sítio e entregar aqui o item a fazer entrega Tá tranquilo aí, Sam? Não parece muito zoado. Bom, se cuida. Sam, se você tiver a fim, vá para a distribuição ao oeste de Capital Norte e pegue um pedido que deve ir para a cidade. Um portador esforçado pode ganhar uma recompensa extra. Cheque o terminal na distribuição para ver o que tem disponível. Aceitar pedidos, pedidos para Sam, pedidos padrão, pedidos para robô. Vamos pôr os robô aqui para trabalhar. Esse robô aí, galera, vai fazer outra entrega. Não precisamos descer para o lado de baixo. Vamos vir aqui de novo. Carga perdida. Beleza. Agora aqui, galera, você tem aceitar pedidos para Sam e pedidos padrão. Vamos para o quarto privado aqui. E aí, galera, os padrões do rosto de V. Agora aqui temos o rosto padrão de V no Sam Porter Breeds do Cyberpunk 2077, ó. Bom dia, Sam. Estão sendo no rosto dele ali. Obrigado por sua generosidade. Assunto, feliz aniversário, Sam. O robô entregou, galera, o item. Vamos ver o que temos aqui. Pedidos, e-mail. Feliz aniversário, Sam. Seu trabalho, faça show, faça só. Você é o cara que sempre entrega. Vamos ver. Vamos ver. Aqui tem um feliz aniversário, um ótimo ano, Sam Breeds. Beleza. Eu voucios Gutierrez, né. Vamos ver, galera, para nós vamos sair agora. Olha só. Você sabe que dia é hoje? Hã? Dia da mamãe? Dia do bebê? Não. Mas hoje é muito especial também. Um dia especial de alguém especial. Talvez tenha esquecido. Mas eu não. Parabéns. E aqui galera vamos ver o item lá. Aceitar o pedido aqui. Temos que levar aqui. Mais um para o robô. Um ou mais robôs concluíram a entrega e já estão disponíveis. Aquele robô que nós colocamos ele já subiu lá em cima. Fez a entrega. Vamos colocar mais um em. O do artifício. Um ou esse. Um ou esse daqui galera. Do. 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 vendo aqui, eu vou aceitar aqui, eu não vou mexer nos itens aqui vou deixar como tá, vamos usar uma moto, ciclo inverso, confirmar, então galera se vocês conseguirem assistir até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, ative o sininho e no próximo vídeo a gente vai para o sucateiro galera, vou terminar aqui então na próxima gameplay vamos para o sucateiro, nos vemos, até o próximo vídeo aí galera e valeu o sucateiro aqui embaixo hein, vou tentar marcar aqui, deixa marcado já